Zayt contra Taka O nosso primeiro vanguard É, o primeiro vanguard Vamos ver Tem quantos strikers mesmo? Já é a segunda, né? É a terceira Terceira, já? Lord Zayt O Xenou, eu vou dar uma olhada depois Se pá no meio da partida Não, não vai dar, não vai ter como Deixa na intro rolar Não brinca com o vanguard não, hein, mano? Full screen tudo, porra Deixa na intro rolar aí pra ver A lore dos bonecos Apita o tio e começa o quebra canela Vamos lá A gente que já lavou umas conversão ali É, é um dos infiltrados, né? O Diogo Takahashi é a primeira vez aí no Bom, bom copy passo Taka a primeira vez aqui no Ultra Arcade Tá vendo aí prestigiar o primeiro torneio De DNF Duel Zayt aplicando só a pressão no corner ali Não tá deixando Só os safe jumps, né? O Zayt Special É, olha lá, ó Ó Não tá deixando o Taka respirar de jeito nenhum Errou o Oki e acertou ainda Primeiro round vai pros Zayt, né? Um infiltrado aí, já sabe tudo do jogo Ih, rapaz Vamos lá Vamos lá, tá aqui, tentou o antiaéreo Achou que ia pular, não deu certo Tá no corner já É, tem que dar, tem que defender Quando esse boneco tem que defender o wake up Ou dar o DP Ou segurar É, e o que ele usou ali agora Parece que era um DP só que só pega antiaéreo Aí eu... Opa Vamos ver Um momento pro Taka respirar Ele consegue manter a distância, né? Porque aparentemente A ideia A gimmick desse boneco é range, né? Uhum Mas tamo lá Zayt com o safe jumps Já chegou no... E esses negócios que dá racha no que dá, né? Tomar cuidado disso aí Zayt abrindo 1 a 0 Rapidazo 1 a 0 Defende do wake up, Taka Qual é? Mano, o cara não respeita Não, mas é que é difícil, porra Ele tem... Você tem que defender high Duas vezes Depois defender low já Uhum É, e se ele cancelar a skill Ele ainda consegue manter O... O... Tipo um... Um instante aéreo, né? É, boa Esse golpe aí Ó, acertou agora Boa, Taka Mandou ali Mandou a farofa E tá lá Mais uma vez no corner Safe jumps Zayt jogando o básico, né? Mesmo como sempre Não tem porque mudar Só o básico Futsis Futsis não Fundamentals Não deu pick up no combo Counter hit Tá no corner de novo Não temos super pra finalizar Mas mais um safe jump É isso aí É, Taka Vamos defender isso aí, Taka Tem que defender, tem que defender Levanta Levanta defendendo, porra Bota pra trás desse botão aí Tá aguardando pro Natal? Why? Esse escumbo longo afeminado aí, pô Esse escumbo longo afeminado aí, pô Esse escumbo afeminado Hã? Esse é o PIPASCA Hã? Esse é o PIPASCA Não, eu tô ligado Eu tô ligado Já vi Incente de novo Botou corner Corner to corner Gente Jogou Um, dois, três Agora deu dez combos Hit ali, né? Antes tinha dado nove Ele vai tentar pôr em água Boa! Ah! Essa cor da Striker tá bonita Tá bonita Parece a Chun-Li do Street Fighter Uh! Us8 Speedrun 2-0 2-0 Leaseway do Us8 Infiltrado no torneio Já sabe todos os golpes Todos os comandos Frame data Option selects Mas também o Taka Vamos ver se na Loser Ele acha o botão de defesa no bolso dele E coloca pra jogo, né? Tchau Tchau